Olá, meus irmãos, minhas e mães, sejam bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal TV Católica Oficial. Seja louvado a Jesus Cristo, a Mãe Maria Santíssima, para sempre seja louvado. Meus irmãos, minhas e mães, o santo de hoje, a santa, do dia 11 de agosto, Santa Clara, patrona da televisão, 1193, 1253, origens. Santa Clara nasceu em Assis, Itália, no ano de 1193, em uma nobre família. Destacou-se pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza evangélica vivida por São Francisco de Assis, Aproximou, apaixonou-se por esse estilo de vida. Encontro com São Francisco de Assis Em 1212, quando tinha apenas 19 anos, a jovem abandonou o seu lar para ir ao encontro de Francisco de Assis, Ela contou o cabelo e vestiu um modesto hábito. Delã, além disso, pronunciou os votos perpétuos de pobreza e caridade e de obediência. Clara foi primeiro para o mosteiro Benetino de São Paulo das Abadesas. Pouco depois, foi para a Inémita de Santo Ângelo de Panso, Onde Inês, a sua irmã de Sangue, juntou-se a ela. Clarissas, ao se dirigir ao convento de São Damião, São Damião, Clara, juntamente com as outras moças, deu o início a uma nova vida religiosa. Elas, primeiramente, foram chamadas de domianistas. Depois, como Clara escolheu, elas foram chamadas de damas pobres e, finalmente, de Clarissas. Seguindo as orientações de Francisco, em 1216, Clara aceitou para a sua ordem as regras benetinas e o título de abardeza, porém, conseguiu o privilégio da pobreza, do Papa Inocêncio III. Mantendo o carisma franciscano, patrona da televisão, Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, já que estava doente. Vá, vela, via, as imagens, como se projetadas na parede. Ateriormente a isso, ela teve esse mesmo tipo de visão. Em uma noite de Natal, quando viu o presépio e poder assistir ao santo ofício que acontecia na igreja de Santa Maria dos Anjos, pois essa visão foi proclamada oficialmente patrona da televisão. Outro grande feito dessa santa foi a expulsão dos touros, dos tucos, dos tucos. Muçulmanos, da cidade de Assis, ela portava nas mãos o Santíssimo Sacramento. Páscoa. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Foi canonizado no ano de 1255, pelo Papa Alexandre V. Quinto, ou quer dizer, sexto. Minha oração, no Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santa Clara, que seguindo os passos de São Francisco de Assis, iluminou o mundo com a vossa obediência ao Senhor, ajudai-nos a ter um coração como um vosso, humilde, pobre e temente a Deus. Amém. Rezendo novamente pedindo a decisão dessa santa, Santa Clara, a decisão de Santa Clara, a patrona da televisão. Santa Clara, que seguindo o espaço de São Francisco de Assis, iluminou o mundo com a vossa obediência ao Senhor, ao Senhor, ajudai-nos a ter um coração como o vosso, humilde, pobre e temente a Deus. Amém. Amém. Santa Clara, patrona da televisão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Não esqueça de compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Não esqueça de rezar por mim e pelo Papa Francisco e também divulgue este canal. Despeço a todos e fiquem com Deus. Amém. Santa Clara, patrona da televisão, rogai por nós.